E aí, o que você tá achando, ó? Look at this little ant. The ants, they're back in town. Elas voltaram. Olha isso aqui, olha isso aqui. Look the size of the leaf that this ant is carrying. Don't help, eu vou ajudar ela, ó. Olha o tamanho, opa, olha o tamanho, olha o tamanho da folha que essa formiga tá carregando. Look the size, Jesus Christ. Oh, para de reclamar da vida, meu filho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso, olha isso. Você acha que a sua vida tá difícil? Você acha que o seu trabalho tá difícil? Hã? Você acha? Do you think? Olha isso aqui. O que você acha disso? Vamos. Vai. E aí? Ó. Very strong. They are very strong. Elas são strong. Strong for it. Look at this. Look how much she's struggling. Look how much she's struggling. Aí, olha quanto que ela tá lutando. Desistiu. Ixi, desistiu. Tá vendo? Tá vendo? Às vezes não é pra ser, ó. Às vezes o que você tá carregando, o que você tá carregando, é muito maior. A sua culpa que você tá carregando, é muito maior que você deve carregar. Essa é a lição que Deus me deu te ensinar hoje, ó. No meio do nada aqui, ó. Eu quis falar que ela é forte. Sim, ela é forte. Ela conseguiu andar muito com essa aqui. Mas qual é a culpa que você ainda tá carregando? Hã? Às vezes ela não é sua. Tem que deixar ela pra trás. Ó. The dog. With three legs. Cachorro com três pernas, ó. Hã? Aí, ó. Tá difícil a vida? Olha pra natureza, ó. Olha aquele cachorro lá. Três legs. Three legs. Tá vendo? Isso aí, meu amigo. Stop complaining. Pare de reclamar. Trabalhe. Vá atrás dos seus objetivos. Ok? E lembre-se de uma coisa. É. O que você tá carregando, às vezes, é muito maior. O seu fardo é muito maior do que você realmente lhe é. Você que tá carregando. Você que tá colocando muita pressão em você mesmo. Então, pense nisso. Trabalhe. Fácil, tem que fazer. E o que essas duas forminhas aqui estão fazendo? Cadê? Deixa eu achar elas aqui. 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 They're fighting. Tão brigando, ó. They're fighting. Ó. Fighting. Hã? Ó. Ó. Very cool, hein? Very cool. Hã? Ó. I think they're kissing. Assim, eu acho que elas estão beijando. E você? Ok? Meus amigos, sempre aprenda com elas. Ok? Always learning. Nice. Bye. Bye. Obrigado.